Música Fala pessoal, tudo bom? Olha só que legal! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um Lhamacórnio É uma mistura de lhama com unicórnio Vamos ver como é que vai sair? Então vamos lá, já vou fazer o corpinho com esse formatinho assim meio tortinho Parece a letra L mais ou menos Assim, sempre arredondado e faz esse movimento Aqui já puxo assim, primeira perninha Perninha bem curtinha, segunda perninha aqui E agora sim a parte de baixo ali da patinha Mesma coisa aqui na patinha traseira Ele está virado aqui para a esquerda Outra patinha ali para trás Um pouquinho menor assim E outra patinha aqui Dessa vez vou fazer meio dobradinha assim, meio para frente Aí Corpinho aqui Vamos ver aqui, ó Vamos fazer aqui já uma asinha Então é meio pegaso junto, já que tem asa Detalhezinho da asa aqui Outra pequenininha aqui atrás Já podemos puxar a cauda aqui Bem esvoaçante assim, bem tortinha Vamos fazer mais, né? Várias coisinhas assim, ó Depois a gente pinta tudo colorido e fica bem legal Aí, mais um aqui Pronto E agora vamos para a cabeça Ó, vamos já puxar aqui a primeira orelhinha Lá do outro lado a outra orelhinha E vamos para os detalhes aqui de dentro agora sim, ó Vamos ver Puxando aqui o chifre Umas curvinhas assim para dentro Desço aqui Volto para a esquerda assim com essas nuvenzinhas E aqui vai ficar a carinha dela Aí Um olho bem grandão Bem estilo kawaii mesmo Com dois círculos dentro E uma boquinha feliz E um focinho ali com uma pintinha só Aí várias nuvenzinhas assim Pois na hora de contornar, se quiser Pode fazer com o formato de nuvenzinha Se você preferir, tá bom? E se você ainda não curtiu Já deixa aí o seu joinha Ajuda a gente aí, tá? Vamos lá Contornar então O nosso Lhamacórnio, né? Meio Lhamacórnio Pegasus agora Já que eu fiz uma asinha aqui também Eu começo sempre contorno pela cabeça, tá gente? E seguimos aí Contornando todo o nosso desenho Gente, obrigado pela companhia Semana toda Desde segunda Todo mundo aí assistindo Sempre comentando Valeu mesmo Vocês ajudam muito aqui o canal Tudo nuvenzinhas Como eu tinha falado Vou contornando Tudo com esse formato Meio de nuvenzinha assim Pra ficar mais fofinho ainda Que a nossa Lhamacórnio Lembrando que uma Lhamacórnio, né? Não existe na verdade Uma mistura aqui De uma Lhama, né? Que é um animal aqui da América do Sul Indo pro centro ali E do Unicórnio Que é um personagem folclórico aí Super querido por todo mundo Assim como Pegasus Que tem asa também é Ah, em breve Mitologia grega aqui no canal, tá gente? Eu sou muito fã de mitologia grega Eu tô pensando em fazer aí Vários personagens de mitologia grega Aqui no canal A gente já tem Pegasus E a gente já tem também Um unicórnio, né? Então eu tô pensando em fazer Outros seres Outras criaturas Da mitologia grega por aqui Já temos a Medusa também, né? Que é aquela que transforma As pessoas em pedra Mas eu tô pensando em outros aí Que dá pra gente fazer Tá bom? Ó Então vamos lá Terminando aqui Contornar Aí, olha que fofinho Gostei bastante Com uma caneta um pouquinho mais fina Eu vou fazer os detalhes aqui no chifre Esses risquinhos E também O detalhezinho aqui no olho Pode ser a mesma Se você tiver Uma caneta só Não tem problema, tá? E se você também não tiver caneta Também não tem problema Cada um aí Aperfeiçoa, né? Melhora o desenho aí Do seu jeitinho Lembro sempre Que aqui são só dicas E sugestões Olha que fofinho Tudo contornado Agora a gente espera secar E depois apaga, tá gente? De leve Com calma Com cuidado E dessa vez Eu separei aqui Minhas canetinhas Da Faber Castell Cores neon Pra colorir Essa Essa lhama córneo Que esse animal Fofinho, tá? Então Eu vou usar as cores assim Mais indo pro neon Mas Sempre lembro Que você pode usar aí A cor que você preferir Tá? Não precisa ser Exatamente as minhas Olha o amarelo Olha como é o amarelo Bem clarinho Pra fazer o chifre aqui Vou até deixar Umas marquinhas brancas Aí E vou pintar Um pedacinho da cauda Aqui também Com esse amarelo neon O verde Também aqui Um pedacinho da cauda Olha como é brilhante Essa canetinha O rosa Rosa já é um pouco mais forte Aí Gente, curte aí Se você ainda não curtiu Já deixa aí o joinha Tá? Ajuda bastante Deixa também nos comentários Qual outro personagem Você quer que eu faça Que em breve Eu atendo aí O pedido de todo mundo Tem muito pedido na frente Tem muita gente Que deixou já nos comentários Eu estou fazendo aos poucos Mas deixa aí o comentário Que assim que der Eu faço o seu desenho também As patinhas eu optei de roxo Assim como detalhezinho aqui Na cauda Laranja também Vamos ver Bem legal essa laranja Aí E aqui Um azul bem clarinho A gente pode pintar Essa parte de baixo aqui Do olho O ideal é que ela seja Bem clarinha Ó Vamos fazer aqui Eu vou pintar o olho Com essa caneta mesmo De desenho Pra não correr o risco De borrar tudo A gente pode deixar A lhama correndo Bem branquinha mesmo Assim de jeito que tá Ou fazer só uns retox De rosa De um azul clarinho Uma cor bem fraquinha Pra dar uma sensação Mais de nuvem Assim mesmo Até o cinza Também dá pra usar Tá bom? Daí cada um Pode escolher aí O tom E a cor Que gostaria de passar Aqui no seu Lhama corne Pra ficar Bem fofo Eu vou passar aqui No rostinho O salmão Aí E daí a gente Praticamente já Finaliza aqui O nosso Lhama corne Tá bom? Gente Muito obrigado Pela companhia Semana toda Segunda a gente Tá de volta Aproveita aí O fim de semana Pra assistir os seus Vídeos favoritos Aqui no canal Tá? Um grande abraço Espero vocês Segunda Seis da tarde Tchau